Por causa dos demais também, imagina se isso aqui ia virar uma loucura. Vamos falar da final da Série D? Seria muito bom se fosse o América, né? Mas não é o América. Final da Série D é entre Anápolis e Retro. Retro e Anápolis. E é o que a gente vai falar logo, mas deixa eu virar o bloco aqui pra gente fazer isso da maneira certa, Osmar. Pra fazer isso da maneira certa. Supercola para pequenos reparos ou grandes construções. Conte sempre com super soluções. Argamaça rejunte-se muito mais no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O WhatsApp da Supercola é 844-103-2663. Siga a Supercola também no Instagram, arroba supercola.rn. Então você, você aí do Pernambuco, torcedor do Retro, você tem acesso à Supercola, assim como todos nós do Rio Grande do Norte temos acesso à Supercola e Paraíba também. Então, te liga na Supercola, começa seguindo eles no Instagram, arroba supercola.rn. E quem quer apoiar o Alve Rubrocast, todos os links na descrição para apoiar o Alve Rubrocast. Osmar Ferreira, lá estamos nós com esse dilema da Série D, que não é a gente, é o time dos outros, mas nós estamos compromissados em fazer toda a Série D. Até inclusive já mudei aqui a enquete, já coloquei quem será campeão da Série D. Agora tá fácil pra saber quem vai ser campeão. Só tem dois times, né? E um já até ganhou no primeiro jogo. Então, entre Retro e Anápolis, vote na enquete aí quem será campeão da Série D. O que te surpreende, Osmar, desse Anápolis e Retro, Retro e Anápolis? Deixa eu te falar aqui como chegaram esses dois aqui, fazer um breve resumo aqui, um breve histórico de como eles chegaram nessas condições. O Anápolis terminou a primeira fase da Série D como vice-líder do Grupo E. No mata-mata ele passou por Itabaiana na segunda rodada, passou pelo Cianorte nas oitavas de finais e nas quartas de finais enfrentou o Iguatu, jogos lá contra o Iguatu difícil. E por fim pegou o poderoso Maringá na semifinal e também passou, que pra muitos foi uma grande surpresa o Anápolis passar pelo Maringá. Então assim o Maringá chega a essa final. Já o Retro, por sua vez, ele avançou para a decisão de forma mais sofrida, né? Ele foi mais castigado, eliminado pelo Itabaiana, eliminando o Itabaiana nos pênaltis, né? E o Itabaiana, é engraçado que todas as vezes que jogou contra o Retro, ganhou todas. Decideu perder, aqui valia muito, né Osmar? Que loucura! Perdeu em casa, né? Perdeu em casa, né? Que loucura! Estou falando do Itabaiana que me perdoe, mas... Ou hora ruim pra escolher pra perder, né? Mas o Retro, antes disso, terminou em segundo lugar, no grupo D, da primeira fase. Aí ganhou do nosso América, pra nossa tristeza. Na segunda rodada, ganhou do Manauara nas oitavas de finais. E do Brasiliense, que também era outro que despontava aí grandes possibilidades aí de chegar a essas finais. Então, o Retro, e diferente do Anápolis, o Retro, ele vem realmente na bacia das águas. Ou das almas, como chama, né? O Retro, ele vem levando todos os jogos pros pênaltis. E assim, passando nos pênaltis aí. Primeiro jogo, Anápolis e Retro, foi 2x1. Eu tenho, Osmar, aqui os melhores momentos. Vou colocar os melhores momentos. Enquanto você fala aí o que você... Você assistiu o jogo, Osmar? Ou vai ver os melhores momentos agora que nem eu? Não, não, vou ver os melhores momentos com você agora. Não assistiu o jogo. Então, pronto. Então, vamos ver juntos aqui os melhores momentos aqui de Anápolis e Retro aqui. Deixa eu remover aqui e colocar do jeito certo aqui que a gente consiga... Só não vou colocar o áudio, porque se colocar o áudio, você já sabe, né? Aquele problema todo lá, né? Que é um Deus nos acuda, que não acaba nunca, que é esse problema lá. Aqui, agora aqui. Vamos ficar nós pequenininhos, não. Vamos deixar eles pequenininhos aqui. Pronto, aqui, ó. Tá lá. E deixa eu colocar também aqui na velocidade normal, né? Que eu assisto as coisas na velocidade 2. Vamos lá. Retro e... Hã? Tu é analista de desempenho? O analista de desempenho que vem na velocidade 2 aí. Só pra ver o jogador rápido. É verdade. Osmar, logo no começo do jogo, pelo que me consta, parece que esse aqui foi o lance mais polêmico aí. Um possível pênalti a favor do Anápolis aí, aos 4, quase 5 minutos, né? Olha o lance aí, ó. Diz que ali o jogador foi puxado. Ele não foi puxado pouco, não. Se você olhar direitinho ali, ó... E tem VAR, né, Caio? E tem VAR, né? É. Parece que foi puxado. O problema é que a gente não tem outros ângulos, né? Pra avaliar, né? É. Exato, é. Exato. É. Pelo que me parece, o jogo... Eu não assisti o jogo. Tô vendo os melhores momentos. Eu vi na velocidade 2, né? Vi na velocidade 2. Tô vendo agora na velocidade normal. Pelo que me parece, o Anápolis partiu pra cima naquele abafa, né? Já não bastava ter ganhado o primeiro jogo. Aí, foi pra cima... Não bastava ganhar o primeiro jogo, né? Ganhou o primeiro jogo porque decidiu ir pro abafa logo nos primeiros minutos. E parece que deu resultado. O Anápolis vai conseguir o gol logo no comecinho. Olha esse gol que o cara do Anápolis perdeu aos 8 minutos aí, Osmar. É aceitável perder um gol desse? Olha o gol que o cara perdeu. Olha lá, patetada do zagueiro. Ó. É, é imoral, né? Catotinha da bexiga. A reação do mascote lá atrás que é engraçada. Quase morre o mascote. 8 minutos, né? 8 minutos do jogo. Mas estava na pressão. Vai mostrar de novo o erro? É, vai mostrar de novo o erro. Na verdade, não foi o erro, Osmar. Olha aí direitinho, ó. Na verdade, não foi o erro. Foi a esperteza do jogador do Anápolis. Anápolis, ó. Ele de cabeça tira do zagueiro, ó. Aham. Foi, foi exatamente. Conseguiu? Conseguiu? Olha lá, ó. Sim, sim. De cabeça ele tira do zagueiro. Tira do zagueiro. Exato. É, eu achei que tinha sido patetada. Aí faz um negócio tão bom, tira do zagueiro e faz uma besteira dessa, né? O Anápolis, se eu não estiver enganado, conseguiu o gol agora. Quase aos 10 minutos. Uma cobrança de escanteio. Vamos ver se é esse lance aí. Cobrança de escanteio. Jogadinha ensaiada. Foi esse lance mesmo. Olha o que... Rapaz, esse zagueiro do retrô... Não foi gol, né? Mas olha esse negócio do zagueiro do retrô aí, cara. Pelo amor de Deus, que facilidade para o cara passar, velho. Digno de um América, viu isso aí? Digno de que zagueiro do América isso aí, Osmar? Alan Ferreira. Ah, meu Deus. Digno de Alan Ferreira, cara. Olha só. Alan Ferreira. Pior que ele vai continuar, rapaz. Não tem um santo para levar esse cara. Mas como? Mas, pelo amor de Deus, como é que vai levar? Como é que vai levar se o cara não tem... Meu amigo, os caras levaram com uma paixão, pô. Pô, porque não pode levar ele. Esse cara levaram com uma paixão. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá. O estádiozinho parecia estar lotado lá, né, cara? Torcida lá parece que chegou junto. Muito fácil passou aí, cara. É. Muito fácil. Sabe o que o cara passava fácil assim também? Aquele lateral esquerdo do Kameka tinha um ano passado, rapaz. João Lucas, né? João Lucas, o cara passava por ele. Ele faz de ser desinteressado, dá as caras de costas. Triste, cara. Triste. Talvez seja agora o gol. Aí, ó. Olha o gol. Gol normal aí. Eu acho que a zaga do retrô estava meio displicente demais. Dez minutos de jogo. Eu acho que o retrô entrou desligado, né? Porque nesses dez minutos aí, nos melhores momentos, pelo menos, né? E o torcedor vai me compreender que eu só tenho esses melhores momentos. Eu não assisti o jogo. O Anápolis teve umas quatro, cinco chances, né, cara? Ele foi pra cima. A câmera ruim, ó. O cinco desviou ali e bola que entrou. Dá pra ter levado esse gol aí, não, Osmar? Pelo amor de Deus. É só chegar mais forte ali no cara, né, bicho? No primeiro pau. Pois é, pois é. Erro de marcação, funcionamento. Olha lá. Erro de funcionamento. Olha o cinco sozinho. Câmera ruim da bexiga. O cara marca a bola, né, cara? O cara marca a bola, não marca quem... Entendeu? Normalmente, os caras no escanteio, eles fazem uma marcação por zona, ou então um misto de zona por individual, sabe? Eu lembro que o América marcava muito individual e deixava Max, né? O Max jogava. Deixava Max marcando a bola, sabe? Porque o Max era um jogo aéreo muito grande, né? O Max marcava a bola e cada um marcava um, pegava um. Aí, o cara saiu de trás, ninguém acompanhou, né? Quando o cara... Você permite que um jogador corra numa cobrança de escanteio, a chance dele ganhar a bola é muito grande, porque ele vem em velocidade, pega a impulsão, né? Entendeu? E a bola sai com mais força, né? Então, tem que estar sempre o cara acompanhando pra evitar esse deslocamento, o cara aparecer sozinho, né? Aí, outra digna aí de América aí, ó. A bola dominada pela zaga do Anápolis aí, apixotada. Dezoito minutos depois, o gol saiu aos dez e cinquenta, levou mais oito minutos, ou seja, ficou naquele banho-maria, né? O jogo. Aí que o... E o retorno decidiu ir pra cima ainda, pelo menos não tá nos melhores momentos aqui, né? Isso aí foi um erro do... Ai, ai, só me lembra o América. Foi por pouco, viu? Vinte e sete minutos. Dez minutos depois. Mas aí serve pro América também, né? É questão de ser arrogante. Não, serve pro América também. Mas se esses jogadores fossem bons, a gente não estaria na Série D não, Jessé. Verdade. Verdade. Ou o cara tá aí porque ele é ruim, ou porque ele tá no final de carreira, entendeu? Só que se isso... O zagueiro fez uma boa recomposição aí. Destaque que passou mais dez minutos, né? Mais dez minutos. Ou seja, agora tá tendo um lance a cada dez minutos, depois que o Anápolis abriu o placar. Mas o retorno empata ainda no primeiro tempo, se eu não estiver enganado. E foi agora. Outro gol também, que dava pra ter evitado, viu? O cara cabeceou lá. Depois que a bola passou do segundo pau. A bola parada hoje em dia é uma arma muito grande no futebol, né, cara? Por isso que Souza é muito importante pro América, né? Foi muito importante, né? Quantas bolas paradas Souza resolveu o jogo, né? Cobrança de escanteio, de falta, né? Entendeu? Você lembra que ele tinha aquela jogada de saída com o Enderson, né? Que um resultou em gol e outro é aquele lance contra o Corinthians, que o goleiro pegou, né? Então, assim, a bola parada é muito importante. Aí pronto, 29 minutos no primeiro tempo. Acho que foi aquele clássico de sempre, né? O Anápolis achou o gol nos primeiros 10 minutos. Aí, recuou. O retorno teve força de dar pressão, mas no pouquinho que foi, achou o gol, né? Que é um mal de quase todos os times, né? Que danado que é isso? Que você faz um gol, no lugar de manter o padrão de jogo, não. Você vai pra trás da linha das bolas, né? Chama o adversário pra cima, né, cara? Exato, exato. E sabendo que a bola parada hoje é um lance perigoso, né? Aí o cara faz o pato desnecessário perto da área, né? Chama o adversário pra cima, né? Entendeu? Olha essa aí, essa bola parada aí. Você falando de bola parada é lance perigoso? Falta pro retrô aí, ó. Falta pro retrô, lado esquerdo de ataque aí, ó. Ó, onde a bola vai? Na trava, viu? Essas bolas assim, na quina da grandeada, se você tiver um cara que bata bem, pode ser que ela não bate em ninguém, ela vai direto pro gol, né? Como o cara bateu, ele bateu muito bem, né? Entendeu? Pois é. Qualquer desprezível aí pode ser fatal. A Nápoles em si aí contou com a sorte, ó. Bateu, bateu bem, viu? Digno de um Souza aí. Souza bate assim na bola, viu? É, isso. Olha lá, quase que o retrô vira, ó. Ainda no primeiro tempo, ó. Eita, o goleirão foi esperto. 41 do primeiro tempo. Aí eles deram uma enxugada no jogo, foi nem pro lado nem pro outro. Deu só retrô depois. Aí já tá no segundo tempo, 3 minutos no segundo tempo. 3 minutos no segundo tempo. Eu acho que a virada não, né? O desempate do Anápolis foi lá pro finalzinho do segundo tempo. Foi só chances aí, chance. Chance. Vamos adiantando aqui. Chance. Só chance vem sem muita objetividade. 32 minutos já. Saiu de 10 do segundo tempo pra 32. Oxi! Olha essa cobrança aí, Osmar. Olha lá. De falta, ensaiado. Entender aqui o que ele fez. Ele tocou pro cara, o cara deixou a bola passar por debaixo das pernas, virou e chutou. Ó, a loucura. Cacu. Um deixo de marmota, me chuta essa bola direita. 40 minutos no segundo tempo. 1x1. O resultado que o retrô queria. Eu acho que nessa altura o Anápolis foi pra cima de novo, né? No abafa, né? É, no abafa. Jogando em casa. Ó, tomou a bola. Será que foi aí o gol? Rapaz, o gol foi um erro do retrô, cara. O gol de desempate. Que bosta, véi. Tá havendo retrô nessas coisas todas. Eles também erram, pô. E erram muito. Não tá louco? Todo time de Série D erra muito, né, Osmar? Eu acho que... É. Desses três gols aí, todos os três foram um erro. Nenhum foi mérito da jogada. Loucura. Pois é. Pois é. A zaga do América é que eu diga, né? Quantas vezes nós falhamos aí, né? Sim. Entendeu? Moral. Erros bizonhos, né? Erros bizonhos, né? Lateral ali, talvez. O retrô tocou pra alguém dentro da área. O cara moscou ali. O Anápolis tomou. Sobrou pro outro. Puxou pra dentro. De canhota. Tá lá. Tá lá. Tá aí. E aí o jogo vai acabar. É 42 minutos no segundo tempo isso aí. Com isso, o Anápolis conquista a vitória. O Anápolis e retrô, Osmar. Chuta em quem aí, ó? O retrô aí pode tirar esse mínimo aí, né? Pelos melhores momentos, né? Pelo histórico do retrô, né? Eu acredito que o retrô ganha. Isso aí. Eu tava dando uma olhada aqui. Tava pesquisando aqui. Lá vai o torcedor do Anápolis ficar com raiva de tudo de novo. Não, mas eu não vou torcer pelo retrô, não. Tô só dizendo. Pra mim tanto faz, né? Até porque eles já conseguiram o objetivo, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui na escalação do Anápolis, do retrô, né? Eles, alguns jogadores, por exemplo, Luizinho, que acabou com o jogo com o América, né? Não sei se você lembra, um ponta direita. O cara jogava pelo lado direito ali. Sim, sim. Tava no banco, né? Tava no banco. Fernandinho nem no banco estava. Jonas no banco. Ou não sei se os caras pouparam. Não sei. Entendeu? Mas assim... Até porque eles já cumpriram a missão deles, né? Assim, se a gente tivesse que... Pro... Pro... Pro Anápolis, o título é mais interessante. Porque tem a premiação, tem um carro. Tem, acho que não sei se é 400 mil reais a premiação, né? Tem um carro. Seria mais interessante. O retrô não precisaria... Não precisa, teoricamente, não precisa dessa grana, né? Mas eu acho... Só que eu tava assistindo... Eu tava assistindo aquele... Esqueci qual o nome do programa. É um podcast lá de Pernambuco. Que até o Roberto Fernando tava participando. A imprensa todinha... É... É... Sei quem os canalhas lá. É... Léo Medrado e os Traíras. Pronto. É isso aí mesmo. Aí... A imprensa inteira, pelo que eu pude entender, de Pernambuco... Tá fazendo lá um coletivo lá pro retrô trazer a vitória. O título, né? Pra Pernambuco. Porque aí eles teriam campeão em cada série, né? Eles têm um esporte na Série A. E aí os demais, né? Na Série B, C e D agora, né? Então... Lá o futebol, lá eles se ajudam, né? Se ajudam, sim. Se ajudam. Eu tava vendo que o retrô, né? O jogo do... De domingo. É ingresso grátis. Cerveja e pagode de graça. Entendeu? Loucura. Loucura, né? É pra botar mil pessoas. Com toda respeito ao PH, mas... Rapaz, não tem torcida retrô, né, cara? Mas aí o pessoal vai, Osmar. Torcedor do resto dos times vai agora. De graça. Com cerveja de graça ainda. E o América é o líder ainda, né? Em média de público da Série D, o América. 6.500 e poucos torcedores, né? Segundo é o Maringá. É claro que o Maringá colocou mais pessoas no estado. Teve mais jogos, né? Mas a média de público não é a média de público que eu tô torcendo o América. E olha que o América tem 3 jogos em casa menos que o Maringá, né? Não. É o que eu tô dizendo. Dois. A média de público do América é maior. Mas o Maringá colocou mais gente, entendeu? Porque você pega o número de jogos, divide pela quantidade de pessoas, entendeu? Mas, assim... E agora ele tem que levar em consideração que o América pegou uns horáriozinhos safados de jogo, né? Era sábado, 18 horas, né? Sim. Entendeu? Ruim. Ruim de verdade. Se o América tivesse agora no mata-mata, assim, tivesse passado pelo retrô, era 15 mil todo jogo, 15, 20 mil. E na final era a lotação máxima da Arena das Juntas. É, o Paulo César, torcedor do Anápolis, já tá comemorando o título aí. José Antônio vai dizer, boa noite, estou aqui. Eu sou José Antônio. O Israel Santos vai dizer no jogo contra o Maringá, teve um pênalti pro Anápolis e também não deram. Será que eu tô tentando passar a perna aí? Será que a Federação Pernambucana tá tendo algum efeito aí? O poder da Federação... Porque aquele ali foi pênalti no começo do jogo ali pro Anápolis, ali não deram. Aqui no Nordeste, é porque, assim, você falar de poder da Federação depende muito de quem está à frente, né? O cara da Federação Pernambucana tem uma força muito grande, cara. Tem uma força muito grande, porque ele briga pelos clubes de Pernambuco. Ele tava tentando, não sei se você lembra, que ele tava tentando de qualquer jeito colocar o Santa Cruz na Série D, né? Esse ano, né? Entendeu? Ele briga, né? Ele briga, ele vai atrás, né? Eu acho que o cara da Federação Alagoana também tem um peso grande, tal, no Feijó, Federação Cearense. Baiana, né? Porque o baiano lá é o presidente da Federação da CBF, é baiano, né? E apesar da imprensa aqui dizer que o nosso presidente tem uma força muito grande, eu não vejo assim, não, sabe? Nosso presidente aqui... Porque também o nosso futebol caiu muito, né? E a gente quer colocar tudo nas costas da Federação, eu acho um erro, né? O nosso dirigente dos clubes tem culpa também, a Federação tem só uma parcela de culpa grande, né? Que você vê o campeonato, o sub-20 começou 7 de julho e já acabou, né? Entendeu? Então, os campeonatos de base são significantes muito rápido, né? Poderia esse garoto jogar o ano inteiro, cara? Criar um mecanismo pra esse criar e jogar o ano inteiro, entendeu? Então, os caras pararam de jogar agora em setembro. Aí chega na Copinha de Janeiro, a América vai ter que se virar pra arranjar a Copa, arranjar o campeonato pra esses garotos aí. Entendeu? Pra não chegar sem ritmo de jogo na Copinha. Mas assim, tem culpa, o campeonato do regulamento, na minha opinião, é mal feito. Os gramados dos estádios deixam a desejar, a Federação deveria cobrar, né? Mas quem contrata os jogadores pros nossos clubes não é a Federação, né? A gente não pode tirar o braço da seringa nesse momento, não. Verdade, verdade. O William Nogueira vai dizer, favorito é o retrô. O Anápolis já está acostumado a não ser o favorito. Devagar ele chegou comendo pelas beiradas na Humilde. É por isso que pode ser que ganhe, né? Mas assim, o retrô é favorito, mas não ganhou nenhum jogo na base do favoritismo, não. Foi sempre nos pênaltis, na bacia das águas. E também, e também, tendo o último pênalti pra o adversário fazer e acabar, e o adversário perde. Tem esse detalhe também. Em todos os matamatas isso aconteceu com o retrô. O time adversário teve a bola no pé pra matar o jogo. O América teve, os outros teve, e não mataram o jogo, o retrô foi lá e conseguiu o resultado. Loucura, bicho. É. Agora, se o retrô passar, eu acho que o retrô passou por quantos mata-mata? Eu acho que passou por... Por pênaltis, aliás. Acho que cinco decisões por pênaltis, né? Quatro decisões por pênaltis, né? Foram todos por pênaltis. América. Segunda fase, terceira fase pênaltis, quarta fase pênaltis, semifinal pênaltis. Quatro, né? Será a quinta decisão por pênaltis, né? Foi América pênaltis, Manauara nos pênaltis e Brasiliense nos pênaltis. Não, e Itabaiana nos pênaltis, não foi Itabaiana? Itabaiana nos pênaltis, foi Itabaiana nos pênaltis. Quatro. Loucura. Rapaz, olha, o fato de ser favorito, de a gente achar que o time A ou o time B é favorito, não quer dizer que ele já ganhou, não. Essa é a nossa opinião. Quando o América jogou com o São Bernardo, naquele ano que o América foi campeão, o América eliminou o São Bernardo lá, ganhou lá, né? Aqui em Natal, não lembro. Eu sei que lá ganhou até o Alisson Pernambucano fez gols. Eu achava que o São Bernardo era favorito, entendeu? O São Bernardo achava que o São Bernardo era favorito. O América ganhou desde lá, entendeu? Os outros não. Então, o Caxias, Pouso do Alegro, eu achava que o América era favorito. O fato de você achar que o time é favorito, eu achava que o Flamengo era favorito, contra o Penharol agora no Maracanã e perdeu, né? Não quer dizer nada. O América começou a competição como favorito. Cadê o América? Nem subiu, não subiu. Exato, exato. A gente vê a fotografia do momento, mas o futebol tem várias nuances, né? Que envolvem a partida de futebol. Tem o Pedro não marcado, tem o frango do goleiro, né? Tem muita coisa, né? Tem, tem. Pra gente fechar com chave de ouro por aqui, o Gutenberg disse que a Anápolis aprendeu a jogar sob pressão. Renato vai dizer que vai ser um jogão. Galo, tô torcendo a Anápolis aí. Paulo César diz sorte e retrô que Ariel errou um gol cara a cara. De fato, aquele gol que a Anápolis perdeu, viu? O William Nogueira vai dizer que o VAR foi chamado para expulsar o jogador do retrô numa entrada criminosa, mas o juiz pipocou. Olha aí, ó. Os caras que assistiram o jogo sabem. Nós vamos fechar aqui, ó. Esse quadro da Série D, mostrando aqui uma informação aqui de quanto vai ganhar aí. Quanto consegue chegar aí os valores aí a ser conquistado aí. Deixa eu dar um zoom aqui, pra gente enxergar bem aí. Desde o começo aí, os valores envolvidos na Série D. Deixa eu dar um zoom legal aí pra gente enxergar. Opa, agora. Sai daí, apareceu. Aí, ó. Fase de grupos, 400 mil. Todo mundo ganhou esse dinheiro aí. Ganha todo mundo 400 mil, independente do que os 64 mil ganham. Os 64 clubes ganham 400 mil? Isso, isso. Exato. Aí passou de fase e botou mais 150. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Até ver quanto a América ganhou nesse cálculo aí. 550. 400. Foi? Mais 150. Oitavas de finais. Oitavas de finais, a América já não estava mais. A América ganhou só 550. Mais 150 mil pra quem foi pras oitavas de finais. Mais 150 mil pra quem foi pras quartas de finais. Mais 150 mil pra quem foi pras semifinais. E na final, mais 200 mil para o campeão e vice. Ou seja, só chegar na final, já vai ganhar 1 milhão e 200. Independente de ser campeão ou não. Tá bom, né? Tá com graninha, né? Não, mas aí o que fala é o seguinte, o total pra quem chegar na final é 1 milhão e 200. Entendeu? Então... Por todas as fases. Por todas as fases. Isso, isso. É isso que eu disse. É isso que eu disse. É. É isso que eu disse. Agora, essa arte aí do final, finais, 200 mil para campeão e vice, eu acho que está equivocado. Sabe? Eu vou apurar direitinho. É do... É do GE, eu acho. É do GE? Não, porque não faz sentido o campeão receber a mesma coisa do vice, entendeu? É. Só se o GE estiver errado aí, a gente pode corrigir depois esse caso tenha. Vamos ver aqui a notícia aqui. Valores para clube na Série D de 2024. A Confederação Brasileira de Futebol distribuiu inicialmente para os 64 clubes 400 mil como cota de participação na Série D. Porém, de acordo com o decorrer da competição, os avanços de fase, é isso mesmo. As equipes podem aumentar essa quantia oriunda da 4ª Divisão Nacional. Os finalistas do torneio irão faturar 1 milhão e 200 mil. A somatória dos valores, né? 1 milhão e 200 mil paga a folha do Anápolis? Do Retro não paga não no ano, mas do Anápolis paga, né? Não, paga não. Paga não. O Anápolis tem o que de folha, será? O Anápolis é F1. Eu acredito que ser uns 300 mil reais, Jacé. Mês? No máximo isso. Mês. Mais ou menos isso. O que aconteceu agora aí, Jacé, com essa Série D, e a CBF teve um problema, né? Que não teve transmissão. Eles não venderam, né? Não conseguiram vender. Naquele ano que a América foi campeã, a América recebeu um dinheiro maior do que esses 200 mil. E recebeu um carro, entendeu? E recebeu um carro. Esse ano eu não sei se eles vão receber esse carro, não. Eu tô tentando procurar aqui, mas eu não consigo ver. Não consigo achar. Mas eu acho que a América ganhou 400 mil pelo título. Mas aí entrou a descota da CBF. Segundo o Daniel Mendes, a folha salarial do Anápolis é aproximadamente 350 mil. É, esse aí é o geral da Série D, é isso, é 300, 350, 200, 400 mil. Quando você tem um clube que é safra, aí o cara vai pra 600, 800 mil reais, entendeu? Mas a média é essa aí, entendeu? Eu até tava conversando com uma pessoa do ABC, ele falando que o maior salário do ABC é 28 mil. Não vou revelar quem é o jogador não, porque salário de jogador não interessa, né? E eu tava explicando pra ele, né, que futebol é, por exemplo, é uma despesa sempre crescente, né? E a receita não acompanha, sabe, Jessé? Esse que é o nosso problema. Pra você, ABC e América, né? Tirando a SAF, o cara tem uma arrecadação, uma receita mensal de 500, 600 mil é difícil, né? Pra nossa realidade aqui em Natal, é difícil. E 600 mil hoje, você tendo 600 mil, você não faz um time de futebol competitivo, não, cara. Por quê? O 600 mil faz, de folha faz. Mas você tem que ver se tem que pagar impostos, tem a categoria de bala, tem alimentação, tem luz, água, luz, internet, entendeu? Então hoje um clube aqui de Natal, ó, do tamanho do ABC e América pra rodar, é um milhão por mês. Toda a despesa, né? Toda a despesa. No mínimo, um milhão por mês. Entendeu? É, o Paulo César tá dizendo que jogadores do Anápolis, o que ganha mais é 12 mil reais. Informação aí do Paulo César. Pois é. É, quem ouviu o bate-papo de Mancha com o Marco Lopes, Mancha diz que tem jogador no 13 que era 4 mil reais, né? Entendeu? É, certeza. O Israel disse que a Nápoles joga melhor fora de casa, né? Eu deixei um grupo do WhatsApp aí, que não é o grupo de membros do Alvi Rubrocast, tá? Tem pessoa que tá confundindo aí. É um grupo pra gente pegar todos esses outros torcedores aí, que não é só do América, pra gente debater futebol lá nesse grupo lá. Então entra aí. Tá eu, tá o PH lá, né? Tá uma turma lá que consegue ficar falando sobre futebol aí. o dia inteiro em futebol do Nordeste aí. Osmar, eu acho que é isso, né? O próximo jogo está marcado pra domingo agora, às 17 horas, lá em Pernambuco. Você já trouxe a informação aí que a entrada é free, total free, né? Cerveja free. Então o Retro aí já tá... Tem pagode, vai ter tudo, né? Então o Retro aí tá contando aí com a possibilidade aí da celebração aí. Mas também pra trazer aí talvez o maior público do Retro no ano aí, que não é muito, né? Se o Retro colocar dois, três mil, já é o maior público deles, né? É. Não, exato, José. Só reforçando aí a história de Souza, né? No América, né? Souza, o ex-presidente, né? Eu conversei aqui com um conselheiro, além de ser conselheiro, ele é amigo de Souza, né? Ele disse que totalmente fake. Então a chance é praticamente zero de Souza ser o executivo de futebol da América. Vamos saber, Souza tem um negócio dele, cara. Já foi um sacrifício pra ele ser presidente, entendeu? O cara abriu mão de muita coisa, né? Ele entrou mesmo pra ajudar o América. É, exatamente. É. Israel Santos tá dizendo jogadores de Anápolis e Retro chegaram na final são ruins. Pensa os do América, são pior do que os do Retro e do... Não. Os de Anápolis. Eu não falei que os do América são bons, não. Falei que os jogadores de Série D, normalmente eles são ruins. Todas as equipes, entendeu? Tá na última divisão, né? Tá na última divisão. As únicas exceções são aqueles caras que são jovens, que estão subindo, são promessas, né? Que ele tá começando a carreira. E aqueles que estão no final de carreira que estão só querendo prolongar a carreira, né? Mas, no geral, são jogadores que estão na última divisão. Aquela história que eu contei aqui já pra vocês de Ivan Peta. Ivan Peta estava na última divisão do Campeonato Paulista, né? E ele era o treinador. Aí chegou pra um lateral e disse olha, meu filho, você tem que ir no fundo, cruzar na cabeça do centroavante e voltar pelo meio marcando. Aí o jogador falou pra ele professor, se eu soubesse fazer isso, eu não tava nessa divisão, não. Entendeu? Desse jeito. E a gente tem consciência que o fato da América não ter subido e tal, isso significa que a América é pior do que os que subiram. E a gente... Claro, claro. E a gente já aceitou isso. Não acha que a gente é lunático ao ponto de achar que a América era melhor que todo mundo. Se fosse, nós estávamos brigando pra ser campeão, né? Agora, assim, a questão de tradição e aí clubismo e tal, aí se for pra esse lado, realmente, a gente vai ter nossas preferências. Mas, no geral, olhando de maneira free e calculista, o América deixou a desejar muito. O América tinha, na teoria, um bom time, mas, na prática, isso aí não funcionou e ficamos pra trás e já era. Não deu liga, né? Perdeu quando não podia perder, empatou quando não podia empatar, enfim, foi uma tragédia isso aí. Nesse podcast que você viu aí de Léo Medrado, Léo Medrado de Traíras, né? Eu vi um corte aí com o Roberto Fernandes falando a respeito do Santa Cruz, né? O Santa Cruz, no próximo ano, é o clube da Série D que mais tem participações na Série A, né? Entendeu? E eu acredito que depois do Santa Cruz fica ali a briga entre América e Brasiliense e eu acredito que o América tem a mais, né? Eu digo Série A nesse modelo que foi adotado aí em 2003, né? E o time tem que subir pelo campo sem convite. A minha dúvida está entre América e Brasiliense. O América tem três, né? 96, 97 e Brasiliense também tem ali em 2001. O América tem em 2007, né? Mas, assim, o próximo ano, por exemplo, tem que ter mais camisas na Série D, não é mais o América, é o Santa Cruz. Quer dizer que o Santa Cruz vai subir? Quer dizer que o Santa Cruz vai subir? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí, para fechar com chave de ouro aí, vocês acham que Anápolis é superior ao time do Retro? Eu acho que é aquele mesmo caso. Na teoria, o Retro parece ter mais time, mas eu tenho a ligeira impressão que o Anápolis deu mais liga nessa reta final do que o Retro, aí eu acho. É, aí você pega o Retro, a gente falando de qualidade técnica, né? O Retro tem Fernandinho, olha onde o Fernandinho jogou. O Retro tem Jonas, olha onde o Jonas jogou. O Retro tem Jean, olha onde o Jean jogou. Tem Giva, olha onde o Giva jogou. Entendeu? Mas, assim, os jogadores estão tentando, só prolongando a carreira, né? No caso do Giva, não. O Giva ainda é novo, ele é reserva do mascote, no caso, aí. O Giva entra mais para bater pênalti, na decisão por pênalti ele entra e bate, né? Entendeu? E bate bem, viu? Bate bem. Por nome, né? O Retro é mais... Porque, assim, cara, eu seria leviando dizer que eu não conheço o time do Anápolis. Eu não vi o Anápolis jogar, né? A gente imagina que o Retro é favorito pelo histórico, pelo contexto, tudo, né? Mas o Anápolis pode ganhar, né? E eu acho que vai ganhar. E eu acho que vai ganhar. Depois que o América foi eliminado, eu só vi decisão por pênalti de alguns jogos. Quando eu vi que ia para os pênaltis, eu gosto de ver decisão por pênaltis, sabe? Aí eu vi, eu vi Retro e... Eu vi umas duas do Retro e... Estava torcendo por Manauara. Por causa de Masha, que o Masha montou o time na Manauara, estava torcendo por Manauara. Vi isso aí. Vi um do Porto Velho, agora eu não recordo do Porto Velho, conta quem. O Porto Velho tem um gol, ele quase bate na trave, acaba com um cara grandão, rapaz. Eu não sei se era Porto Velho, agora eu não lembro contra quem era o outro time que o Porto Velho perdeu. Entendeu? Mas assim, eu não vi. Parou, o América parou ali. É igual o cara, não, tu assiste a Série C, tu tá de sacada com esse jogo da Série C, pô, eu não sou analista de desempenho nem por nenhum. Entendeu? Não tô fazendo, não tô vivendo de apostar na bet, né, Osmo, ficar assistindo o jogo. Cara, eu nem sei como é que faz pra apostar nesse negócio, eu tô fora. Nem queira saber também que estrem viciar. Não, tô totalmente fora, bicho, não quer nem saber. Felipe Xavier, Galo Gigante, aí vai, Cristão, Galo Gigante, vai chegando os torcedores aí. Cadê o PH? Cadê o PH? Pra defender o retrô, não é verdade? Daqui a pouco levaram aí. Já vamos finalizar já. Eu achei que o América chegava pelo menos entre os quatro pra subir, eu também achei, meu amigo, mas não deu. Pois ano que vem vai ser mais pedreira, eu também tenho essa certeza. O América perdeu a oportunidade. Você achava até enfrentar o retrô, né, porque quando a gente foi enfrentar o retrô, a gente fez aqui no... O primeiro foi o segundo jogo dos bastidores, que a gente não passava. Foi no segundo, né? Foi no segundo. Que a gente não passava, né? Mas muito pela atmosfera do clima. Aquele jogo ali, eu só torci porque só torcendo ao mesmo, mas eu tinha convicção que o América entrou meio derrotado. A gente também não podia externar isso aí, né? Entendeu? Verdade. Verdade. Algumas convicções a gente guarda pra gente, né? Não externa, né? Entendeu? Mas o caminho do América foi terrível, cara. Pegar o retrô logo de cara, né? E a gente falava, quem passar desse aqui sobe, né? É. A gente conversou com o PH, né? Quem passava subia, né? Mas... Com certeza. É isso. O Paulo Sérgio vai ser que aí tem pé frio. É nada, macho. Seu time vai ser campeão. Relaxa, relaxa. É isso, torcedor. Torcedores do Anápolis, torcedores do retrô, torcedores do América. Vamos chegando ao finalmentes por aqui. Tem mais um vídeo. Na verdade, tem mais três vídeos da Série D, mas live como essas assim, que o Osmar participa, mais um. A não ser que o Osmar queira participar, né? Aí eu quero fazer ainda um vídeo específico para os números da Série D, né? Quem teve melhor público, né? Quem foi... A classificação geral, e tal. o artilheiro, essas coisas, nada toda, que são os números da Série D, né? E quero fazer um também, já especialmente para a Série D 2025. Aí a gente fecha esse 2024 de Série D, e aí começa a falar da Série D 2025. Eu queria falar o ano que vem da Série C, mas o América não subiu. Vamos continuar falando da Série D. Só tem um... Acho que dos 64... 64 vagas, acho que tem 63 clubes já classificados para a Série D no próximo ano. Eu acho que a última vaga é da Copa Paulista, se eu não estiver enganado. Entendeu? Provavelmente. Eu vou esperar acabar, aí segunda-feira que vem a gente faz análise de quem foi campeão e tal, aquele negócio todo. Aí, durante a semana, eu gravo, eu gravo aí a questão dos números. Eu vou ver se segunda-feira, a gente... Ver se segunda-feira, segunda-feira é 30, né? Ver se a gente traz um convidado para segunda-feira para a gente bater um papo. Vou ver se Ricardo Silva topa, porque hoje eu mandei mensagem lá para o menino lá, o Fagner, né? Da... O coordenador de esporte do América. Mas ele nem visualizou, na verdade. Entendeu? Então, ver se Ricardo Silva para a gente bater um papo com o Ricardo Silva. Certeza. Valeu, valeu. É isso aí, Gutenberg. A Série D nos deu a oportunidade de conhecer. Tem um grupo aí, mandar mais uma vez aí quem quiser entrar no grupo aí, lá a gente compartilha. um pouquinho aí. Quem também torcer para outro time e quiser falar aí sobre o seu time, a gente pode achar um quadro aí para isso. Valeu, Osmar. Obrigadão pela participação de hoje aí. Tamo juntos. Tem que... Sabe do Matso? Não. Rapaz, eu vi uma foto, o Matso está no Rock in Rio. Eu nem quis perguntar se ele ia participar. É? O homem está mal? O homem está bem, viu? O homem está bem. O homem está no Rock in Rio, rapaz. Mas no Rock in Rio, depende de onde o cara esteja, qual o show, é cada presepada que eu vi aí. É Rock in Rio que não tem mais rock, mas vamos entrar nessa discussão, não é que o tema é polêmico. Polêmico, é. Valeu, Osmar. Tamo junto. Obrigadão aí. Valeu. É isso, torcedor. Obrigadão você que ficou conosco até agora, você que ficou conosco até aqui. Valeu. O William Nogueira vai dizer a Série C no ano que vem. Espera o Galo. É isso aí. Que bom para o Galo, que bom para o Anápolis, que bom para o Retro. Quem mais subiu? Itabaiana e... E Maringá, né? E Maringá. Paulo César, obrigado por vocês estar comentando Série D. Parabéns, vocês são... Valeu, Paulo César. Tamo juntos. Quiser falar de Série C, a gente pode falar também, mas aí é ruim, né? Porque a gente mistura as competições, mas tiver disposição aí, a gente fala também ano que vem. Mas o compromisso é finalizar essa Série D aí. Obrigadão a todo mundo que acompanhou. Até a próxima aí. O Alvin Rubrocast conta com os apoios de Supercola para pequenos reparos ou grandes construções. Conte sempre com Super Soluções. A Gamassa rejunte-se muito mais no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. WhatsApp da Supercola é 844103-2663. Siga a Supercola lá no Instagram, arroba supercola.rn. Não se esqueça de fazer o quê? De seguir a gente lá no Instagram também. Está bem aqui, arroba alvinrubrocast no Instagram e o grupo que eu coloquei aí. Vou deixar na descrição também para quem quiser assistir, quem estiver assistindo offline tem a oportunidade de entrar também. Valeu, até a próxima. Tamo juntos.